Olá, sou o médico veterinário Andrei Brum, sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul e realizo o curso da biotransmografia da ECOA devido à exigência do mercado de trabalho em fazer especialização dentro da medicina veterinária. Então, tu acaba precisando escolher uma área e acabar realizando o melhor serviço para o cliente e para o paciente. Então, eu escolhi a ECOA devido a um curso anterior intensivo que eu já havia feito com o Dr. Alan, gostei da maneira com que ele trata tanto o aluno, como o paciente, como o proprietário e faz tu entender exatamente o que tu precisa, que é a prática. Então, acabei indo bem longe para realmente aprender e saber realizar um exame no início, meio e fim, e o principal, ajudar o colega que daqui a pouco vai nos indicar muito do nosso serviço, no caso de um futuro ultrasonografista que a gente precisa saber e ser. Muito obrigado. 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 Obrigado.